Vamos massagear com vontade, tá pessoal? Sal é a gosto, vocês sabem, né? Vamos usar um pouco de chili Vamos agora colocar páprica Uma pimenta do reino, só pra dar um gostinho E agora vamos usar esse sazonzinho aqui, ó Sazon de legumes E é isso aí, ó E vai pra refrar 200 graus por 20 minutos, pessoal Pessoal, enquanto nosso peito de frango Tá sendo preparado na airfryer Vamos cortar alguns legumes, tá? Eu tenho aqui abobrinha, berinjela Cebola e tomate Vamos lá, vamos cortar Vamos colocar mais azeite Sal a gosto E um pouco de alecrim, pessoal Agora é só misturar bem, tá? Nós vamos colocar os nossos legumes, tá? E vai voltar pra refrar 200 graus 10 minutos E acabou, pessoal Lindo demais Perfeito Esse molho de tomate Está com milho E com azeitona Grande abraço Nos vemos no próximo vídeo, pessoal Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau